Depois do resultado de ontem, a torcida cobra um pouco mais de gols, um pouco mais de condição de ataque da equipe. A gente sabe que você não teve um ano muito fácil, você jogou um pouco no Sérgio de Fim em São Paulistão, passou por cirurgia. Depois não teve a oportunidade de conseguir ir com o Roberto Cavallo e agora você está aí ressurgindo com o Emerson Maria. Inclusive agora já está aí convocado para viajar para Salvador. Vê a sua grande oportunidade aí de mostrar para o treinador aí que de repente se ele te der a oportunidade você consegue pelo menos ajudar mais o Botafogo na confecção de gols? É, acho que é natural essa cobrada quando o resultado não vem, né? Acho que a gente até criou, a gente teve, até com a mesa tivemos a chance de sair na frente, né? Uma infelicidade aí que não aconteceu o gol. E eu venho trabalhando, cara. Desde sempre eu estou aí trabalhando, estou na minha, estou quietinho. O Emerson, ele vem, é um treinador que dá oportunidade para todo mundo. Ele trabalha desde os titulares até os meninos da base da mesma forma. Acho que isso aí o Botafogo tem muito a ganhar. Porque quando as oportunidades surgem, a gente tem que estar preparado, né? Então, acho que isso daí é algo nobre, né, de um treinador. Porque ele sabe que ele pode contar com qualquer atleta. Então, para a melhor partida, ele vai ter a estratégia dele e vai colocar quem estiver melhor então. Bruno, bom dia. Sem polêmica, mas a gente percebeu que ficou nítido que houve desconforto ali na tua relação com o Roberto Cavallo. E aí você ficou afastado, ele nem se relacionava com as partidas. Naquele momento, como você se sentiu? A gente percebeu que você continuou trabalhando, óbvio. E aí, com a chegada do Emerson, na tua primeira partida que foi contra Londrina aqui, né? Nos minutos finais. Quando ele te chama, acho que você levanta ali já. Nossa, vamos. Com aquela vontade, aquele gás. Vê que você falasse aí um pouquinho desses dois momentos, né? Aquele desconforto ali, aquela fase fora que você representou para você e a volta. A gente tem que respeitar a metodologia de trabalho de cada treinador, né? É óbvio que todo atleta, ele quer estar em campo. É difícil quando você fica somente treinando, treinando, mas a gente tem que buscar algo interior, tem que saber que a oportunidade, ela vai surgir e não vai avisar. Então, eu fiz isso. Infelizmente, o Cavalho saiu. Isso é algo que ninguém deseja para ninguém, porque é difícil. Você sabe ver o trabalho da verdade de empregado, ele tem as contas dele, tem os compromissos dele. Então, isso não me agradou. Mas no futebol, ele não sabe como que funciona. E com a chegada do Emerson, como eu disse, ele dá oportunidade nos treinamentos para todo mundo. Ele treina todo mundo da mesma forma. Acho que isso você consegue mostrar mais no treinamento. Para que seja cinco minutos, um minuto ou um jogo inteiro, você está preparado para entrar ali e dar o seu melhor. Só para enfatizar, naquele jogo contra o Londrina, quando ele te chama, você entende que aquilo ali é um recomeço para você? Com certeza. Com certeza, né? Acho que... Não que eu tenha parado, né? Mas acho que... Está entrando, está vestindo essas cores, é uma camisa que eu me identifico tanto. Então, acho que está podendo entrar ali, seja um minutinho final, que foi até mais para ajudar na marcação. Foi muito satisfatório para mim, para os meus familiares, mandando mensagem, dizendo que... Pô, que bom te ver em campo de novo, te ver sorrindo. Acho que o jogador tem que estar assim, tem que estar feliz e pronto para fazer o que ama. Bruno? Bruno, todos os comentaristas analisando o esquema de jogo do Botafogo, não é agora, na era Emerson Maria, e também na era... Roberto Cavallo, todo mundo fala que a bola chega muito pouco no centroavante. O Rafael Costa era titular, ele foi esse mistério pelo Enam, e a gente continua vendo que essa camisa nova, ou esse centroavante, essa posição que é o responsável pelos gols, acaba tendo muito poucas oportunidades. Você que acompanhou muito de fórum, você também vê dessa forma? Ou você acha que o centroavante, o jogador de gols, se tiver duas chances, ele já é o suficiente, numa delas ele vai guardar, como que você vê essa sistemática de jogo, onde a bola chega pouco em condição de finalização para o centroavante? Ah cara, acho que não é muito má realidade, a gente pode ver se o Rafael tem cinco gols cada um aí na competição, então é uma média boa, sendo que estão alternando, cada hora estão jogando um. Se a gente pegar um passado aí no Paulista, foi a mesma coisa quando ele estava jogando, eu fiz cinco gols e a bola chegava da mesma maneira, não chegava dez bolas para fazer um. Então acho que eles estão se doando bastante na marcação, no esquema tático, sem travante ou outro, qualquer jogador tem que estar ligado, porque é uma bola que pode chegar e é só uma bola que pode decidir. Então acho que a gente tem que estar ligado ali uns noventas minutos, ter paciência, e quando chegar um a gente tem que estar preparado para fazer o gol e fazer o resultado. O que você acha que precisa mudar na construção do Botafogo em campo pensando em segundo turno? A gente viu um Botafogo até a parada para a Copa América e depois da parada houve um declínio de rendimento, falo isso em números até, não tenho conhecimento para dizer dentro de campo, mas os números representam isso. Em 11 rodadas o time construiu 11 pontos, até a parada para a Copa América era uns 16 e 8. Então assim, o que precisa mudar na construção do Botafogo? Na nossa conversa interna a gente está incomodado com isso, então acho que isso aí já é algo que a gente tem a crescer. Quando a gente não está acomodado é um perigo, então acho que todos os atletas ali estão desincomodados, estão querendo reverter isso e voltar a ter uma sequência boa como tirando no começo. Então acho que já acabou esse turno, a gente tem que aprender com os erros e saber que ali o treinador vai chegar até o momento. A partir dali é com a gente dentro de campo, a gente tem que chamar a sua habilidade e provar, porque não mudou os jogadores, não tem ninguém saído, então a gente sabe que a gente é capaz. Acho que é bom ligar a chavinha de novo no campeonato, encarar a Série B do jeito que ela era. É uma competição muito difícil, o Botafogo está 16 anos sem jogar, então a gente tem que encarar, saber que no linguagem da bola é pau dentro ali e o couro bom para a gente conseguir os seus dados. Pelo fato de você ter sido relacionado para a viagem para Salvador, eu sei que o Hermerson Marino deve ter conversado com vocês aí. Você deu uma possibilidade? Você já teve essa oportunidade de estar jogando? Você acha que ainda não tem nada definido? Não, não tem nada definido, até porque só treinamos agora quem não jogou, quem não atuou. E eu estou sempre preparado, cara. Desde quando eu não fui relacionado, eu estou treinando da mesma forma. Então eu não vou mudar do jeito, a minha carreira inteira foi assim e a gente tem que estar, como eu digo, sempre ligado. Se ele optar por me botar preparado, se ele optar pelo Rafael, o Rafael também está preparado. Se colocar nós dois, vamos dar conta do Ricardo. Então acho que a gente está muito focado para viajar para Salvador e buscar resultado. Que incomodou a gente essa derrota do jeito que foi. Bruno, ontem aqui na coletiva o Hermerson Marino estava visivelmente abatido. Ele deixou muito claro que ele estava triste também com esse resultado, com os números dele, né? Desde a chegada em cinco jogos, desde o Granitino até aqui. E ele foi questionado sobre a questão de reforços, de meia, alguma coisa assim, indicação de jogadores. E ele foi pontual em dizer que ele não gostaria de falar sobre isso porque ele acreditava que os reforços dele estavam no vestiário, né? Os jogadores que talvez não tivessem sido relacionados para a partida ou que não vinham jogando com tanta frequência. Isso é uma voz importante aí para vocês que estão ali, que precisam virar isso. É possível que a gente venha acompanhando aí o nome de mais um atacante sendo ventilado a ser apresentado nos próximos dias. Seria aí o 12º do Elen. O quanto é importante esse tipo de depoimento do Marinho para vocês? Como eu disse, ele é um treinador muito ético. Ele dá uma oportunidade para todos. É normal que a torcida cobre contratações quando o resultado não vem, mas são os mesmos jogadores que todo mundo aplaudiu. Então acho que isso aí está dentro da gente. A gente não pode abate, a gente fica triste da derrota, mas já passou. Se a gente levar isso para o próximo jogo, vai ser mais difícil. Então o batalha profissional tem que estar movido a motivar a derrota. Foi como a gente fala, a gente perdeu, a gente tem que aprender. A gente tem que aprender com o erro, não cometer o mesmo e buscar o resultado na próxima. E a gente é capaz, a gente provou que é capaz, a gente liderou aí, estava no G4 a maior parte da competição. Então acho que quem chegar tem que chegar para ajudar, porque acho que sair não é necessário. Você se sente, caso o Emerson Maria opte, por exemplo, começar jogando com você, que a gente vem acompanhando esses testes dele aí no ataque. O centroavante foi o único que está agora, ele não mudou. Então se ele optar por iniciar uma partida contigo, você se sente preparado para jogar os 90 minutos? Ou 45? Ou mais do que isso, 60? Enfim. Com certeza que todos ali, como eles todos estão preparados, a gente trabalha da mesma forma que a Isa trabalha, eu trabalho, o menino da base trabalha. Então a gente todo mundo está ali ciente que a hora de entrar em campo sabe o que fazer. Como eu falo, o treinador chega até o momento. A partir desse momento é com os nossos jogadores, que temos que chamar ali a responsabilidade e fazer acontecer. Bruno, só para a gente fechar, você se sente mais maduro agora em campo? Voltou pai? Voltou com duas meninas? Como é que está isso? Ah, é uma motivação a mais. Estou ansioso ainda para conseguir entrar em um jogo titular, entrar com elas. Estou buscando isso aí no dia a dia para realizar muitos desejos.